Ela é uma atriz de língua francesa, se você é apaixonado pela língua francesa, hoje temos... Quem aqui é apaixonado pela língua francesa? Você é? Fala eu! Quem é apaixonado pela língua francesa? Fala eu! Eu! Eu também! Hoje eu estou aqui com o meu acompanhante especial e a gente fez um combinado. Qual que é o combinado, Teo? Ficar um pouquinho acordado. Ficar um pouquinho acordado e depois fazer? Dodo. Fazer Dodo. Très bien! Na nossa aula de hoje a gente vai ver e rever os verbos pronominaux. O que é verbo pronominal? Verbo pronominal é justamente o nosso assunto da aula de hoje. Mas antes, salut Noemi! A Noemi colocou aqui je. E essa é uma curiosidade, né? E o urso também está aqui. Ah, e o urso também está aqui. Muito importante. Deixa eu me ajeitar aqui. Ó, só tenho que ficar mais deitadinho assim. Quando a gente fala assim, fala eu em francês, a gente não escreve je, apesar de je significar eu. Então, você deveria escrever outra palavrinha, que é a palavra moi. Se escreve M-O-I. E moi é o eu quando a gente não tem o verbo depois. Então, por exemplo, se alguém pergunta quem que é a água, aí você vai usar o moi, tá? Então, é como se fosse o eu quando eu não vou usar o verbo. Em português a gente tem uma única palavra e em francês a gente tem duas palavras diferentes. Mas que significam a mesma coisa. O significado é eu. Travião, travião. Estão vendo a galera colocando moi aqui. Maravilha! Vamos, então, descobrir, então, o que é esquecer que é o verbo pronominal. Olha, eu não posso pronominal. A coisa é apte. Não. A mamãe tá dando aula. Lembra que a gente combinou? É apte. Não. Mesmo que você esteja falando baixinho, não dá pra apertar. Ó, senta assim. Vai. Fica direitinho, senão a mamãe vai ter que pedir pro papai pegar você pra pôr na sua caminha. Tá bom? A mamãe precisa dar aula. Bom, bom. Então, vamos nessa. Les verbes pronominaux en français. Alguém aqui fica assustado com essa palavra? Que o nome diz? Gente, eu tô no escuro. Oi, fala. Você tá aí no vermelhinho. Que vermelhinho? Você tá aqui. Não, eu não posso apertar agora o vermelhinho. Bom? Ó, a Maritória tá falando com o teu. Com. Então, ó. Vamos lá. Ó, o pessoal tá falando. Queremos aula. Queremos aula. Queremos aula. Eles tão escrevendo isso. Muito bem. Então, agora, vamos lá descobrir. Que esquecer que é o verbo pronominal. Essa criança vai ter escutado tanta aula de francês na vida. Que todo dia que ele tiver aula de francês vai ser fácil. E aí, eu queria falar aqui pra vocês. Quando você entende que você não precisa ficar assustado ou assustada com os verbos pronominais. Les verbes pronominaux. Você começa a conseguir ampliar a forma como você fala francês. Ou, nem você nem um urso. Podem apertar aqui. Zé, lé, lé. Muito coquinho. Mon dieu! Ela falou uma coisa com verbos. As pessoas tão aí. Deixa ela. A minha mãe combinou com você. Eu preciso muito. Vou regarder par de comentar seu Facebook. Sim, Frédia. Eu vou ali comentar seu Facebook. Então, peraí. Mamãe. Oi. Eu escrevi a letra T de T. Depois que escreve a letra T de T. Pronto. Escreveu. Gente, ele escreveu a letra T de T. Pronto. Très bien. Merci. Bom, então vamos lá, né, gente. Se você ouviu a palavra verbos e já estremeceu, não precisa ficar assim, tá? Não precisa entrar em pânico. Hoje você vai sair. Cadê a letra T de T? Cadê a letra T de T? Zuzu, a mamãe tá dando aula, senão eu não consigo ficar aqui com você. Você precisa deixar a mamãe falar. Não tô vendo. Tá, é, Beto? A letra T de T. Tá aí a letra T de T. Vai procurando. Vai procurando, mas fica quietinho, tá? Pra mamãe poder explicar. Deixa eu virar a câmera. Bom, aí, então, se você ouviu a palavra verbos e já estremeceu, a gente precisa entender que você não precisa ficar com medo de verbos, né? Às vezes as pessoas, só porque pensam que vai ter que ver um verbo na vida, já dá um baita de um medo. E isso não precisa ser assim. Os verbos pronominais, o verbo pronomino, em português o nome deles é verbos reflexivos. E bu, aqui o o, ó, aqui. Pronto, apertou. Agora chega de apertar, tá bom? Vai, Beto? Apertou o o. Pronto. Agora, senta aqui, por favor. A gente fez um combinado. Conta pras pessoas, qual foi o combinado que a gente fez? Hã? Sem apertar os botões. Sem apertar os botões e... Quertinho, né? Abraçado com o urso. Toma, toma o seu urso de volta. Voilà. Então, vamos voltar aqui. Deixa o meu pai explicar, por favor. Se as pessoas não vão conseguir entender nada. Então, vamos lá, vamos lá. Não precisa entrar em pânico hoje. Você vai sair dessa aula sabendo usar esses verbos sem problemas. Sem problemas. Le verbo pronomino. O X ficou meio cortadinho. Lembrando que eu tô compartilhando a minha tela no YouTube. Se você tá assistindo pelo Instagram, você não está enxergando a tela compartilhada, tá? Então, seria importante você assistir por lá. E ver a participação no tel. Eu pego esse urso pequeno que ele resolveu pegar pra hoje. Pra nossa aula de hoje. Bom, vocês estão entrando rir. Tem gente mandando aqui MDR. MDR em francês é mordorir. Tá dando risada aqui da minha situação. Mas eu me comprometi a estar aqui com vocês. Então, vamos nessa. O que são esses verbos de nome estranho? Verbo pronomino. Põe aqui alguns exemplos. Se lever. Ó, aproveita e já vai repetindo aqui comigo. O que você quer, Josuinho? Aceitual, ó. Tá vendo que a sua cabeça tá maior do que a da mamãe? Olha aqui na imagem. Tá vendo? Assim é ruim porque as pessoas não conseguem escutar o que a mamãe tá falando. Então, eu preciso que a sua cabeça fique pequenininha. Pra ficar pequenininha na imagem, você precisa deitar assim. Pronto. Assim, d'acord? Acontece que a minha cabeça fica grande. Mas não adianta. Porque se sua cabeça fica grande, eu não consigo dar aula. Então, é assim. Aproveita e repete comigo. S'il vous plaît. Teo, tu repete assim. D'acord? Se lever. Se lever. Três bem. S'appeler. S'appeler. Super. S'habiller. S'habiller. C'est très bem. Se préparer. Se préparer. Super. Se presenter. Se presenter. Se presenter. E se maquiller. Maquiller. Oui, tu és en train de traduir. O teu jaté traduziu. Mora aqui ó. Se maquiller. Três bem, Alan. Vamos ver isso. Me manda uma mensagem privada. Para que eu possa te ajudar. D'acord? Então, esses aqui são exemplos de verbo pronominal. O teu, por exemplo, ele está entrando se maquiller. Montre-o, Jean. Comment tu te maquiller? Comment tu te maquiller? Aqui ó. Conhece aqui ó. Tu te maquiller. Oh, voilà. Oi, se maquiller. Super. Agora, sem tinta. O que que são? Não, sem tinta. Ce verbo pronominal. Esses verbos aqui, eles têm uma característica em comum. Eu não sei se você conseguiu observar essa característica. E vamos olhar direitinho aqui pra eles ó. Se lever, s'appeler, s'habiller. O que que eles têm em comum? Digamos que você nunca tenha visto esses verbos na sua vida. Mas você começa a olhar alguma coisa que tem entre eles que é sempre igual. Merci, Cecília. O que que tem? O que que tem sempre parecido? Tchau, tu toma aqui. Aqui, tu olha bem. Lone, lone. Lise o rei. Trê, bia. Le cu. Si, quer. Le manteau. Não, le manteau, c'est ça, bisou. C'est tout pour que je me levo. Très bien, Angelina. Angela, pardon. Angela. Tem algumas questões aí de forma de escrever as palavras, mas é legal que você já esteja colocando em prática. Então, ninguém aqui me respondeu. Reflexivos? Sim, são verbos reflexivos. Mas em português, em francês, não, esse não. Em francês, qual que é a marca, o que mostra que esses verbos são reflexivos, né? O que que mostra pra gente? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Não são em terminações ER. Por acaso, esses eram em terminações ER, tá? Se, o S apostrofe. Olha só. Todos esses verbos, vou voltar aqui um slide. Todos esses verbos, eles têm essa marca. Ou eles começam no infinitivo com se, ou com S apostrofe. E a gente vai entender também a diferença. Quando é com um e quando é com outro, tá? Se, o S apostrofe, marca du pronominal. É como se fosse a marca, o DNA do pronominal, né? E aí, no infinitivo, o que marca isso é sempre esse se ou S apostrofe que vai aparecer antes do verbo. Quando que eu uso se, S-E, e quando que eu uso essa apostrofe? Eu vou usar o S apostrofe quando o verbo começa com uma vogal. Vamos ver exemplos de novo. Telzinho, telzinho. Vou ter que pedir pro papai vir pegar você e colocar lá só pra mim. Então, para. Se lever, né? Por acaso, eu realmente coloquei todos esses verbos aqui com ER. Mas isso não marca necessariamente. A maioria deles vai ser com ER, mas nem todos serão assim. ER são os verbos do primeiro grupo, né? Caso você nunca tenha visto. Mas todos eles, então, começam com SE. Se lever seria se apeler. Mas eu não posso falar se apeler. Aí, eu falo se apeler. É uma questão de pronúncia. Fica mais fácil de pronunciar. Então, eu falo se apeler e eu coloco S apostrofe. Se lever, se apeler, se abier. Na frente de um H, também eu vou colocar S apostrofe. Agora, vamos voltar aqui, né? Então, todos eles vão ser com SE ou S apostrofe. Não dá pra cantar assim, Bibu. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Quando a gente tem essas palavrinhas, a gente... Minha letra E tá com problema, então sumiu o E aqui. A gente entende que a ação é sobre o próprio sujeito. E aqui está outra. Não, Teo. Já sufi. Já sufi. Tu vale ferrudo. Agora, tu toucha para o ordinatório. Me pegaram no flagro aqui, dando uma bronca. Já sufi, hein? Tu te... Tu te... Me causa... Regarde. Tanto amor. Obrigada. Tanto amor. Não. Então, para cada verbo desse, o que a gente está vendo é que a ação do verbo, um verbo é sempre uma ação. Ele sempre é uma forma de agir, que pode ser visível ou invisível, pode ser um pensamento, pode ser outras coisas. Mas, um verbo é sempre uma ação. E no caso dos verbos pronomino, são sim os verbos reflexivos. Essa ação, elas são sempre sobre o próprio sujeito. Então, quando em português a gente fala que um verbo é reflexivo, é como se ele fizesse um reflexo. Quem age é um sujeito, uma pessoa, ou enfim, algum sujeito. E esse sujeito, ele age sobre si mesmo. Então, por exemplo, quando eu digo, je m'appelle, quem é que se chama? É o próprio sujeito. É je. Quando eu falo, je me leva, quem é que se levanta? É o próprio sujeito. Então, nada mais é do que um verbo pronominal, são aqueles verbos que a ação vai sobre o próprio sujeito. E a marca, no infinitivo, quando o verbo não está conjugado, a gente viu que a marca é aquele se ou essa apostrofe. Mas essa palavrinha, piquititica, ela se transforma quando a gente conjuga o verbo. E aí, como que se transforma? Olha só. Je me. Je me. E aí, por exemplo, um verbo, logo em seguida, que comece com uma consoante. Je me leve. Je me prépare. Je me maquille. Se o verbo começar com uma vogal, aí vai ser je m'apostrofe, né? Por exemplo, je m'appelle. Je m'habille. Eu posso transformar alguns verbos que não são necessariamente pronominais em verbos pronominais. Por exemplo, se eu falo je m'aime. Eu me amo. Je m'aime. Je m'aime. Então, eu estou transformando esse verbo amar, é me, em verbo pronominal. Aí, a mesma coisa para tu. Então, je me ou je m'apostrofe. Tu te ou tu te apostrofe. Depois a gente conjuga um juntos. Aí, aqui, u e el, que é a terceira pessoa do singular, fica assim. Il se ou il s'apostrofe. El se ou el s'apostrofe. E o on se ou un s'apostrofe. Ou seja, tanto faz ser feminino, masculino, a gente vai usar o se na terceira pessoa. Bom? E olha que interessante. Ele se chama. Ela se chama. Mas, em português, é a mesma coisa. A única diferencinha, tá? No s'apostrofe, quando o verbo começa com uma vogal. Aqui, a gente tem uma diferença. Em geral, quem começa a aprender francês, fica com dúvida disso. Por que que a gente fala nu, nu? Por que que repete? Tem gente, às vezes, que me pergunta. Se... Não me chama, que eu não vou poder ajudar, tá? Vamos lá. Vou aproveitar, gente. Então, o nu, parece que é uma repetição. A gente fala nu, 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 nu. Por exemplo, nu, nu, z'apostrofe. Nós, nos chamamos. Em português, é nós, nos, né? Tipo, tem um som um pouquinho diferente. Nós, nos chamamos. Nu, nu, chamou. Nu, nu, chamou. Nu, nu, z'apostrofe. Tô ficando louca. Nu, nu, z'apostrofe. Então, a lógica é a mesma. Não é uma repetição. Não é um erro. É assim mesmo. Pra vous, também, a gente vai ter essa repetição. Vous, vous. Vous, vous, tá? Então, meio esquisitinho no começo, mas depois você acostuma. E a última pessoa do plural, né? Il e L no plural, vai ser exatamente a mesma lógica do singular. É o se também. Assim como em português. Eles se chamam. Então, esse se do português é equivale ao se daqui em francês. E a pronúncia é diferente. Mas, na prática, como é que a gente usa isso? Então, primeiro, você precisa saber o uso. Pra que que serve? Dois, você precisa conhecer essas marquinhas, né? Eu coloquei em negrito as palavrinhas que vão ser mais necessárias pra você. E aí, na prática, eu coloquei aqui uma frase. Je m'appelle Elisa. Tu le t'envoie cette heure. Je m'a douche et je m'en maquille. Então, aqui eu tô contando uma sequência de ações que eu faço, cuja ação é sempre sobre o próprio sujeito, no caso, sobre mim mesma. Então, je m'appelle Elisa. Se eu tô me apresentando, eu me chamo Elisa. Todas as manhãs eu me levanto. Je me levo. Je me douche. Eu tomo banho. Em português, tomar banho não é uma ação sobre o próprio sujeito. Mas, em francês, é. E, depois, o último é, je me maquille. Eu me maquille, né? Eu me maquille. Se eu perguntasse pra você, qui s'appelle? Qui se lève? Com le mais esse. Qui se maquille? É sempre o próprio sujeito. Eu poderia transformar, vocês poderiam transformar essa frase em, elle s'appelle Elisa. Tous les matins, elle se lève à sette heure. Elle se doucha. Elle se maquille. Vocês podem transformar em nous. Nous nous appelons Elisa et Théo. Tous les matins, nous nous levons à sette heure. Então, quando eu mudo sujeito, obviamente, eu vou precisar fazer os ajustes necessários. Mas, não é algo muito complexo, como vocês estão vendo. Pour parler des activités du quotidien. Em geral, a gente usa muito essas palavrinhas, esses verbos, esse tipo de verbo, de verbo pronominal, pra falar de atividades do cotidiano. Atividades corriqueiras, por isso que a gente usa muito quando a gente descreve a rotina. Por exemplo, se lever, levantar-se. Se laver, lavar. Se réveiller, acordar. Aí, em português, não é um verbo pronominal, mas em francês é, como se eu executasse a ação de despertar, de acordar sozinha. Em português, não é um verbo pronominal, em francês, é. Sabier, vestir-se. Se preparer, se preparar. Se brosser les cheveux, penchar o cabelo, escovar o cabelo. Se coer, se penchar. Sepirer, se depilar. Se cocher, teitar-se. Sondormir, adormecer. Coloquei duas vezes esses. Ele é o professor, não, 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 não. Agora, se você viu esses daqui e pensou em algum que eu não tenha colocado, gente, vocês vão ver o copo que essa criança trouxe. Então, então. Olha, mostra para as pessoas o copo. Você pegou até canudo. Peraí, peraí. Tchau, bien. Segura com as duas mãos. Segura com as duas mãos. Sabe aquele do mal. Voilà. Pronto. É um medidor de água que ele pegou. Medidor de cozinha. No lugar de copo. Très bien. Oui, pendant ce temps... Vou contar uma história em francês para você treinar aí os seus ouvidos. Aproveitar aqui o perrengue para aproveitar, né? Pendant que je vous expliquei, Teu c'est levé. Usei aqui o verbo pronominal. Il a ouvert le frigo. Il se serve de jus. Et il est revenu. Então, usei dois verbos pronominais aqui. Porque eu estou mostrando que ele fez sozinho. No sentido de fazer. Sozinho. Sabe que barulho gostoso? Pronto. Acabou. Acabou. Acabou, bebo. Acabou. Très bien. Bebeu tudo. Agora dodou, hein? A gente combinou. Então, il se servit tout seul. Ele se serviu sozinho. Em português, a gente usa assim também. Voilà. Então, agora dodou. Abraço o urso e dodou. Pronto. Fala, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Tá bom. A gente sussurrou, mas valeu. Então, Teu va se coucher et va s'endormir. Fizem mais dois verbos pronominais. Pra vocês verem como, quando a gente faz isso, a gente tá marcando que é uma decisão e uma ação que a própria pessoa está executando sobre ela mesma. Ok? Então, não é nenhum mistério. O mais importante é você realmente conhecer aquelas palavrinhas aqui. pra saber qual que é com qual pessoa, né? E muito parecido com o português. Eu me chamo, tu te levanta, só lembrar que o tu é te. Tu te, né? Etc. Agora, um ponto importante é a gente entender como que a gente usa, em que ordem a gente usa os elementos, quando os tempos verbais são simples ou compostos. Porque isso, sim, vai fazer a diferença e muitas vezes vocês se confundem nos tempos compostos. Vocês acham que é igual aos tempos simples? E, ó, vou ficar assim dando a balançadinha, tá? Le temps simple. Vamos começar com os tempos simples. Deixa eu aumentar aqui. Mamãe. O quê? Eu não preciso, porque pra eles aprenderem, a mamãe precisa balançar. Tá bom? Le temps simple. No tempo simples, você precisa de um sujeito, um sujeito. Je, tu, il, elle, non vous, il, elle. Você precisa de um, pode ser, esse sujeito, ele pode ser o nome de alguém também, o nome de alguma coisa. Não, não, não. Bibu, ça suffit. Tu vas-y que non. E aí, a gente vai ter a marca de pronominal, logo depois do sujeito. Como a gente viu, je, me, etc, né? Je, me, tu, tu, etc. Depois, o verbo e o complemento da frase. Criei aqui um exemplo de frase. Je me lève, tu. Muito parecida com a frase que a Angela colocou aqui. Agora, eu queria ver você colocando outras frases nesse tipo de construção com o verbo na construção simples. Que tempos são tempos simples? Le présent indicatif, le parfait. São tempos que são compostos por um único verbo. Porque os tempos compostos, e a gente tem aula sobre isso aqui no canal. Se você quiser, você pode dar uma procurada que você vai achar. Os tempos compostos são passé, composé, subjunctif, plus que parfait. Então, a gente tem alguns tempos. Desculpa, subjunctif. Não. Conditionelle, sim. Conditionelle, passé. Então, são tempos que são compostos por dois verbos. Então, qual que vai ser a diferença aqui? A ordem dos elementos vai depender de se é um tom composé ou um tom simple. Se o tom é simple... Ai, Elisa, tá ficando muito complexo. Tempos simples são aqueles tempos que você mais usa e que são aqueles tempos... Gostei, porque você trouxe aqui uma negação e a gente vai falar sobre essa negação também. Tá? Eu não tinha colocado aqui nos slides, mas foi um ótimo exemplo da Cecília. Vou até colocar na tela pra vocês. Je me maquille pas, lejo. Então, nas frases afirmativas, a ordem é... Sujet, marco de pronominal, verbo e complemento. A Cecília colocou uma frase na negativa. E você precisa lembrar que a negativa é composta por duas palavras em francês. Ne pas. Então, fica aí assim. Sujet, ne, marca de pronominal, verbo, par e complemento. Ou seja, que o ne pas vai em volta da marca de pronominal, da marca do pronominal. Primeiro eu falo sujeito, depois eu já mostro que é uma negação. Em seguida, eu já mostro que a ação vai sobre o próprio sujeito. Aí eu falo a ação. E depois eu ponho o pa. Tá bom? Pa. A marca do pronominal, me, te, etc. Essa palavrinha pequenininha, ela sempre precisa vir grudada com o verbo antes do verbo. Então, essa regra aí já te ajuda também. Cris, nous nous sommes endormis. Endormi. Como você tá falando, endormir é adormecer, né? Aí você colocaria endormi, endormi, com e, n no começo. Merci beaucoup. O que mais? Temos mais exemplos? Mas gostei muito dos dois exemplos. Super. E aí aqui coloquei como que acontece nos tempos compostos. Sujet, marque du pronominal. Então, a marca do pronominal. Auxilier, hetra. É verbo que tu veux conjuguer. Então, vamos entender. E depois o complemento. Sempre, em todos os tempos compostos, pra se composer, plus que parfait, etc. Os verbos pronominais vão ser acompanhados do verbo être e nunca do verbo avoir. Por quê? Porque a ação vai sobre o próprio sujeito. E, na verdade, os verbos cujo, que sempre são conjugados com être, são verbos que modificam o sujeito. Que o sujeito executa, sabe? Então, aqui, como ele executa sobre si mesmo. Na que ele executa? Ele executa sobre si mesmo. Como esse é o caso, os verbos pronominais sempre. Então, os verbos pronominais sempre vão vir dessa forma. Um exemplo. Je me suis leveto. Eu acordei cedo. Então, como que é? Sujet, marque du pronominal. Verbo être. Verbo que je veux conjuguer. E complemento. Se fosse na negativa, je ne me suis pas. Couché, tu. A diferença é que o ne continuaria no mesmo lugar que uma frase simples. E o pas ficaria logo entre o verbo être e o verbo que você quer conjugar. Ah, Elisa, é muito complexo. Você precisa ver, antes de mais nada, a nossa aula sobre os tempos compostos sobre o passeio do zê. Quem tá no Instagram, tá vendo? Quem tá no Instagram, tá vendo? Acordo. Bom, então agora eu quero o desafio pra vocês. Porque você sabe que não basta você assistir uma aula, você pegar umas anotações e fazer umas anotações de francês. Isso não vai fazer você falar francês. O que de fato faz você falar francês é você colocar em ação, em desenvolvimento, isso aí. E aí, pra isso, como é que você vai fazer? Quero que você coloque aqui. Eu vou ler algumas frases do Instagram e algumas frases do YouTube. E do Facebook também. Então, eu vou colocar aqui um verbo. E eu queria que você criasse uma frase com esse verbo. E o primeiro verbo vai ser sondormir. Em homenagem a alguém que tá aqui no meu colo. Sondormir. Sondormir. Que significa, então, adormecer. Sondormir. Como o sondormir começa com uma vogal. Eu vou usar essa apostrofe. E, pra quase todas as pessoas, eu vou usar a apóstrofe. É M apostrofe. T apostrofe. S apostrofe. Eu só não vou usar a apóstrofe no NU e no VU. Então, esperando aí vocês colocarem nos comentários. Qual é a sua frase com o verbo sondormir em homenagem a essa noite de hoje? Que, gente, deixa eu falar uma verdade. Amanhã essa criança vai ter que aguardar às seis da manhã. Tá muito tarde. Pra ele dormir esse horário. Teu sétendormir maintenant. Très bien. Cecília, sua frase tá ótima. Teu sétendormir maintenant. Tá perfeito. Eu não tenho nenhum erro aqui nessa frase. Eu poderia falar. Teu ne pas sondormir. Teu ne pas sondormir. Ele não queria adormecer. E aqui, você viu? Eu usei o verbo no infinitivo mesmo. Ele não queria adormecer. Então, a gente faz isso, tá? Só pra você ter a percepção. E aí, galera do YouTube, do Instagram, do Facebook, quem é que vai ativar o seu francês? Porque a ativação do francês, ela é uma atitude. Não precisa você assistir uma aula ou não. Você precisa colocar em prática aquilo que você vê. Porque se você não coloca em prática, o risco de você esquecer tudo o que você tá vendo é gigantesco. Então, pra gente não passar por isso, a gente precisa começar a ter o hábito de colocar em prática. Ah, mas eu não posso digitar. Espero que no mínimo você esteja criando na sua cabeça uma frase. Que você esteja tentando escrever. É assim, é tentando que a gente aprende. Não tenha medo de errar. Não tem problema errar. O problema é você não sair dos seus elementos de conforto. Aí sim, isso atrapalha o seu desenvolvimento do francês. Decorro? E aí, mais ninguém? Então, eu vou mandar mais um verbo. Deixa eu ver. Aqui é Maria Linda. Muito legal, Maria Linda. Merci beaucoup. Esse é um erro muito comum. Não tem esse M aqui no final. Je m'en d'or. Vou tentar escrever aqui com uma mão só. Deixa eu ver se consigo. Je m'en d'or. É uma astrofe. Je m'en d'or. Porque é o verbo dormir. E o verbo dormir, ele se conjunta assim. Je d'or, tu d'or e il d'or. Nunca tem o M. Só tem a partida aqui. No dormon, vou dormir, il dorme. No singular, não aparece o M. Tá bom? Então, precisa ser je m'en d'or, tu j'or. Trotar. Sem a letra M. Il s'endormir, tu l'es jor. Il s'endormir, falta alguma coisa. Você precisa conjugar o verbo. Il s'endor, tu l'es jor. E aí, para il, seria com T no final. Il s'endor. Ou seja, eu preciso conhecer, sim, um pouquinho dos verbos. Mas você não precisa decorar os verbos, tá? Deixa eu pôr aqui. O que mais? Je vais m'en dormir tard. Très bien, Christina. Je vais m'en dormir tard. Je suis très fatigué quand je m'endors tard. Olha, existe uma diferença entre sans dormir e dormir. Dormir é dormir. E sans dormir é o ato de cair no sono. Que nem vocês viram aqui, ao vivo e ao indireto, o Theo fazendo isso no meu colo, né? Ele adormeceu. Quando a gente adormece, é um sans dormir. Quando a gente dorme, un d'or. São duas coisas diferentes. Je suis fatigué quand je m'endors tard. E aí, de qualquer jeito, os dois verbos vêm do verbo dormir. Dormir. Então, tem um S aqui para je, no final. Ah, depois eu vi que você se corrigiu. Super. Maniez, sans dormir, il y a dixer. Bom, Wesley, a gente tem aqui alguns detalhes para conversar aqui sobre a sua frase. Maniez é elle. Então, você vai falar maniez sans d'or, com um T no final. Que nem il y a d'or, que eu coloquei aqui um pouquinho para cima. Il y a, que significa a... E aí, por exemplo, há dez horas. Parece que ela dormiu, ela adormeceu há dez horas atrás. Agora, se você quer dizer às dez horas, pontualmente, você vai falar simplesmente à dixer. Com uma... Tipo, crase no a. Joana. Você usou aqui o me suis levé. Je m'endors tard tous les jours. Très bien. Eu poderia falar, por exemplo, Je me couche tôt, mais je m'endors tard. Eu dei de cedo, mas durmo tarde. Eu adormeço tarde. Então, outra forma aqui de você saber usar esse verbo. Gente, muito obrigada pela compreensão e paciência de vocês. Às vezes, vida de mãe é isso, né? É uma vantagem maravilhosa poder trabalhar esse tempo perto do meu filho. Às vezes, é um desafio. Então, agradeço demais pela compreensão de vocês, de entenderem que hoje, para vocês terem ideia, eu cheguei em casa às sete e meia da noite. Eu não tinha visto ele o dia inteiro, porque quando ele saiu, eu estava muito cansada, eu dormindo. E o Paulo levou ele sozinho para a escola. Então, acho que ele estava muito carente. Acho que não, tenho certeza absoluta. E aí, ficou aqui no meu colo. A aula, eu sei que às vezes não é a melhor das aulas, mas estou aqui para te ajudar a falar francês. Para fazer você falar francês com confiança e com naturalidade. Para isso, não esqueça. Não adianta só você assistir umas aulas. Você precisa realmente colocar em prática. Se você, por acaso, mora na cidade de São Paulo e quer saber mais sobre a imersão Vive le Français, que vai acontecer agora em novembro, comecinho de novembro, estou ansiosa para encontrar todo mundo que vai participar, a gente tem algumas pouquíssimas vagas. Para ser mais exato, temos dez vagas. Então, essas dez vagas aí, temos duas semanas antes do evento. Tenho certeza que elas vão ir rápido. Mas se você tem vontade de participar, tem uma mensagem. Pode ser aqui no YouTube, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, é onde você estiver. Para que você, para que eu possa te explicar como que vai acontecer. A aula com o Théo é um carinho maravilhoso. Merci. É engraçado sempre as mulheres que acham fofo. Merci. Eu acho que é uma solidariedade feminina, né? Não sei. Tem homens que acho que também acham fofo, mas às vezes, dependendo da pessoa, não vai gostar. Mas aí essa sou eu, né? Não tem muito como mudar neste momento da minha vida. E essa é a minha vida. Super. Merci beaucoup. Gros bisous. E se você ainda não é nenhum aluno de nenhum dos meus programas, a gente se vê na próxima segunda, às nove horas da noite. Se não, a gente se vê antes nas nossas aulas. Bisous. E à bientôt. Tchau. Nutri, que bom. Acabei de voltar aqui, que eu vi que você quer retornar o curso. Me mandou uma mensagem, Elvis. Que bom. Maravilha. Bisous, tchau.